A temática HIV e deficiências, na nossa perspectiva, ela deve ser tratada com duplo olhar. O olhar das pessoas com deficiências, que muitas vezes são consideradas assexualizadas, que são muito submetidas à violência sexual, e isso aparece de uma forma muito invisibilizada na sociedade e com pouco reconhecimento dos direitos sexuais das pessoas com deficiência e, portanto, requerem ações específicas de prevenção ao HIV, e muitas vezes essas pessoas são deixadas de lado nas campanhas nacionais, nas ações, inclusive, das estratégias de prevenção, e numa outra perspectiva, as pessoas com HIV que desenvolvem deficiências, adquirem deficiências a partir ou de co-infecções ou da própria ação do vírus no organismo. Muito pouco se sabe em relação a isso, do ponto de vista clínico, do ponto de vista epidemiológico e, mais ainda, do ponto de vista social. Uma das nossas questões principais é que a gente precisa gerar visibilidade a essas pessoas que vivem com HIV e com deficiências e, por outro lado, as pessoas com deficiência e todas as questões que estão no entorno dos direitos sexuais, do exercício dos direitos sexuais e direitos reprodutivos numa segunda perspectiva, muitas vezes colocada em função da capacidade jurídica das pessoas ou de um certo desconhecimento em relação aos direitos por parte da sociedade como um todo e por parte dos serviços de saúde. Nós temos, nessa perspectiva, o direito, tanto o direito individual, o direito das escolhas, autonomia em relação às suas escolhas, as relações que estão construídas, como em relação aos serviços. Muitas vezes, não basta falar em acesso, é preciso falar em acessibilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto